Alô Salvador, Bahia Brasil, Alisson Max pra vocês DJ Bateia A mulher vai apontar pro homem e o homem vai apontar pra mulher daquele jeito Quero ver todo mundo fazendo, geral, geral Aponta pra ela, aponta pra ela, aponta pra ela, aponta pra ela Cadê você? Cadê você guerra? Cadê você sucesso? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Vamos fazer mais uma vez? Viola, Viola, Viola! Terra Music, ligue e contrate Alisson Max, 71, 31, 40, 9, 8, 0, 0 Aponta pra ela, aponta pra ela, aponta pra ela, aponta pra ela, aponta pro lado vai Pula e duque pro outro, vamos em Anodesta, vai Cadê você sucesso? Cadê você? Cadê você? Atenção novinha, porque tu tá me olhando Com essa cara de danadinha, não me pirraça não, hein Atenção novinha, tu tá me olhando Sou ali, só pode pra vocês Swing, aponta, aponta pra ela Aponta pra ele Aponta pra amiga Tem que ser geral, vai Cantei você Cadê você, aponta, aponta Cadê você, cadê você É o mar Cadê você, cadê você Cadê, 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 cadê você Aponta, chama ela, chama ela Pra, pra, pra quebrar Cadê você, cadê você Tá gostoso Cadê você, cadê você Pegou, 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 a galera do fundo aí pegou também, a galera da frente, do meio, camarote, todo mundo fazendo, é assim ó, pro lado, pro outro, com a mãozinha na testa e vai, pro lado, pro outro, com a mãozinha na testa e vai Cadê você? Cadê você? Geral! Cadê você? Todo mundo tá fazendo a dança Cadê você? Sul! Cadê você? Jô! Cadê você? Cara! Cadê você? Sim! Atenção novinha, o que tu tá me olhando? Com essa cara de danadinha, de novinha, você não me engana não, atenção novinha, tá me olhando, aí desse jeito cê me olhando, eu vou ter que apontar pra você agora, tá bom? Aponta pra ela, aponta pra amiga, aponta pra irmã, e tem pra sua amiga, chama geral pra fazer a dança bem Cadê você? Cadê você? Cadê você? Que isso? Não quebra! Cadê você? Cadê você? Sucesso! Cadê você? Cadê? Cadê? Cadê você? Cadê? 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 Até você, é o máximo Até você, até você A galera, aponta pra ela